Opa, meu povo! Chegou o Patre Me Ajuda. Sim, é aquele momento que eu paro pra responder as perguntas que você me faz lá no Instagram. Você ainda não me segue? Ah, não. Então não. Então, se você ainda não me segue no Instagram, tô fazendo o que aqui, meu povo? Arroba Patre Brasil. Brasil com Z, hein? Não vai errar. Ó, agora é o seguinte. Você já sabe que o Patre Me Ajuda tem o quê? Três perguntas, né? Aquele vídeo bem rapidinho. Mas hoje tem uma pergunta bônus. Qual será? Em algum momento eu vou responder. Então já se inscreve no canal, fica ligado, preste atenção, porque o que eu vou compartilhar aqui vale ouro, hein? Primeira pergunta. Vamos lá, produção? Quando saber reconhecer o momento de parar e partir pra outro negócio? Hum, já passei por isso, hein? Então, eu falo pra você o seguinte. Quando você não tem mais tesão no que você tá fazendo, eu acho que não só no seu negócio, mas em tudo que você faz na vida, se você já não tem mais aquele brilho nos olhos, se você já tá empurrando, sabe? Com a barriga, as coisas, os seus compromissos, os seus afazeres, que antigamente você fazia tudo rápido, com vontade, é melhor você parar e realmente avaliar se não é o momento de partir pra um novo negócio, de partir pra uma nova etapa na sua vida profissional. Isso porque quando a gente tá, de repente, desmotivado, isso acontece, tá, gente? Gente, empreender não é as mil maravilhas, não, e nem a novela das nove, tudo maravilhoso, não é isso. Empreender realmente tem muito perrengue, às vezes você tá mais desmotivado, tem épocas do ano que são realmente muito difíceis, principalmente pra quem tem negócios sazonais, você realmente precisa estar muito conectado com o seu propósito. Acho que a partir do momento que você descobre qual é o propósito da sua vida, e se esse propósito tá conectado com o seu negócio, aí você vai ver. Se o propósito estiver conectado com o seu negócio, lindo, se não tiver, é hora de fazer um movimento. Mas não fica confundindo momentos de baixa aí do teu negócio com hora de mudar, que aí você vai cair numa cilada, 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 cilada. Tá? Cuidado. Essa daqui é da Vanessa Brandão, será que você conhece? Ah, não, gente. Eu não aguento amigo que fica mandando pergunta no meu direct pra eu poder responder aqui no Patreon, me ajuda, tá vendo? Se até a pergunta dos amigos eu trago pra cá, a sua é óbvio que eu vou responder. Qual a burocracia mínima necessária no início pra se proteger legalmente no futuro? Então, eu diria que você patentear o nome da tua empresa e a logomarca. Isso é muito importante, porque, inclusive, tem marcas que vocês conhecem, marcas muito famosas no Brasil que tiveram muito problema pra legalizar o nome fora e não conseguiu até hoje, justamente porque quando foi feita a patente, foi feita a patente nacional com aquele nome. E nunca se imaginou que a empresa fosse chegar tão longe e aí agora tem problema quando tá indo pro mercado internacional. O que eu falaria é, começa com a patente, que leva, acho que, se eu não me engano, dois a três anos no INPI. Eu vou deixar aqui o link na descrição pra você ler sobre tudo sobre registro de patentes no INPI, pra você poder se assegurar que aquele nome e aquela logomarca vão ser seus. Quando você dá entrada, automaticamente, ninguém pode dar entrada com aquele mesmo nome, e aquela mesma logo, e também, acho que a maneira até de falar ou de soar o nome, tá? Eu acho bacana você, então, registrar no INPI. Demora, mas é muito importante. Quando sai o nome é teu e ninguém tira, né? Então, fica a dica. O que fazer quando não possuímos todas as habilidades necessárias e nem podemos contratar? Olha, chegou numa sinuca de bico aí, né? Se você não pode contratar e você não tem habilidade necessária, mas o negócio é teu, senta a bunda e vai estudar, né? Porque é o que eu falo. A gente, pra poder saber mandar, tem que saber fazer. É inevitável, mas tem. Entendeu? E só aprendi com a dona Martinha, minha mãe. Até pra você poder organizar as coisas dentro de casa, mesmo que não é você que vai fazer, você tem que saber como é que faz pra mostrar pra pessoa. Então, nada mais correto do que você aprender a fazer isso e colocar como uma das suas prioridades, se isso é tão importante pro seu negócio e realmente arregaça a manda e vai fazer. Sinto eu lhe informar, mas quem escolhe começar um movimento, empreender do zero, abrir o próprio negócio, tem que abrir mão de final de semana, tem que abrir mão de mais de noitada com os amigos, tem que abrir mão de uma série de coisas. Por quê? Nós queremos sempre ter um resultado muito além da média e pra isso precisamos nos esforçar além da média. E aí é óbvio que pra isso você vai ter que aprender coisas que nem sempre você gosta, que você vai ter que aprender a lidar com situações que nem sempre você tava preparado. E isso faz parte. Então, se você não tem a grana pra contratar hoje, aprende a fazer e se organiza pra poder dar conta. Vamos à pergunta extra, meu povo. Esse é aquele momento que a pergunta que mais se repetiu, eu trago aqui e respondo agora. Vamos lá? Vamos saber que pergunta é essa? Pergunta na tela. Como se destacar no meio saturado de profissionais? Olha, eu falo que você tem que se diferenciar de alguma forma. Independente do seu ramo, se você trabalha dentro de uma empresa e tá ali querendo se diferenciar dos demais ou se você tem um negócio e um mercado e você tá sentindo que tá saturando, é hora de você avaliar o que só você pode fazer pra sair ali ó, daquele bolo, daquela massa. Porque quando você tá na massa, você é mais um. Quando você tá acima ou lá na frente, aí você passa a ser reconhecido. Como que você faz isso? Fazendo o que ninguém faz. O que que ninguém faz? Se preparando de uma maneira diferenciada, tendo uma nova língua. Olha, se você acha que inglês é básico, eu diria que a programação é o inglês da nova geração. Você sabe programar? Você tá consciente de todas as aptidões que você precisa pra poder crescer um negócio? E eu não tô falando de aprender só a gerir um negócio. Eu tô falando de aprender a servir, de ter a humildade de você se precisar carregar uma caixa, limpar um chão, você fazer da melhor forma possível como você entrega ou deveria saber entregar uma planilha de Excel. Então eu acho que o profissional de hoje e que é o profissional do futuro, a pessoa precisa estar realmente preparada pra o que der e pro que vier. E óbvio, ter uma capacidade de adaptação muito rápida e muito boa. Ah, não deu desse jeito? Não tem importância. Eu me viro, eu me adapto, eu trabalho daqui, eu trabalho dali. Então eu acho que é isso que vai fazer com que as pessoas se diferenciem. O poder e a capacidade de adaptação e o quão rápido ela tá fazendo isso. Então foi isso, meu povo. O Patri Me Ajuda de hoje. Foi daquele jeitinho que você sabe, né? Você manda pergunta lá no meu Instagram, arroba Patri Brasil com Z. E aí eu trago aqui, quer dizer, a minha equipe, né? Faz aquela tocaia e me faz as perguntas ao vivo aqui pra que eu possa responder de uma maneira muito espontânea pro seu negócio, pra poder te ajudar. Se você ficou com dúvida, coloca aqui nos comentários, porque eu pessoalmente vou ouvir te responder. Agora, se você quiser me acompanhar no dia a dia e saber o que eu venho aprontando e por onde eu ando, é só lá no Instagram mesmo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!